Bom, esse daqui, onde nós estamos, é o prator de Seu Isaías. Seu Isaías morou aqui, mais ou menos de 57 até 67, por aí. Mais ou menos nessa data, ele morou aqui, nesse canto aqui, era um platô, tinha a casa ali. Só o que sobrou da casa aqui, é esse pau aqui, que era um dos esteios da casa, que sustentava a casa. E eu não sei se tem outro por aqui no meio do mato. Então, Seu Isaías veio de Vitória, quem trouxe ele aqui para esse monte foi o senhor menininho, que morava logo abaixo. E veio para cá com a esposa, com um monte de filho, e os filhos tudo pequeno. Entendeu? Todos pequenos. E ele veio morar aqui, nesse morro, distante de casa, bem distante. A gente está aqui, uns 4 quilômetros de morro acima, ou mais. Então, para ele trazer os mantimentos, alimentos, essas coisas assim, tinha que ser no cavalo. A água ele tirava daqui mesmo. Tem um córrego aí embaixo, aí. A água ele é retirada daqui. Então, ele morou aqui mais ou menos 10 anos. Ele ficou doente, ficou internado e veio a falecer. E antes dele falecer, segundo a história, ele falou para a esposa, você desce para Pitanga e dá um jeito lá, vai morar em Pitanga, larga esse negócio aí. Não morra aí. Aí, a dona Lúcia, na época, comprou um terreno lá embaixo, ou trocou por esse terreno aqui, e foi morar em Pitanga. Isso em 67. Como eu falei, eles moraram aqui mais ou menos de 57 até 67, que foi a época que minha avó desceu do morro para ir para Pitanga. Então, os mantimentos, eles tinham que trazer ou nas costas, ou nas costas do animal, um cavalo, um jegue, um bicho desse jeito. E era muito trabalhoso, dava muito trabalho. Então, como ele morreu, minha avó não ia ter condições de ficar aqui com um monte de criança. Ela foi embora para Pitanga. Isso em mil, mais ou menos, 1967. É isso daí, um pouco da história do mestre Álvaro Lado de Pitanga. E aí, um pouco da história do mestre Álvaro Lado de Pitanga.